Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa ideia de chaveira em crochê, que é uma bola em amigurumi. Como esse ano é o ano da Copa do Mundo feminina, então, eu tô trazendo essa ideia pra vocês, tá? Que vocês podem estar fazendo ela da forma tradicional, com a cor do seu time do coração e também com as cores do Brasil, tá? Há um tempo atrás, eu trouxe essa ideia aqui de bola 2D e vocês gostaram bastante. E hoje eu tô trazendo essa ideia aqui em amigurumi. Bora lá pro tutorial? Eu vou começar fazendo o anel mágico. E na sequência, eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel. Fecho E para a segunda carreira, irei fazer seis aumentos. Dois pontos baixos pra cada ponto da base. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo. E no ponto seguinte, faço um aumento. Vou repetir isso por seis vezes no total. Para a quarta carreira, vou fazer uma quebra de aumentos. É bem simples. Aqui no primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. Dois pontos baixos. Agora, nos dois próximos pontos, irei fazer um ponto baixo pra cada ponto da base. E no próximo ponto, faço um aumento. Dois pontos baixos. Agora, eu vou repetir dois pontos baixos no aumento por mais quatro vezes, até ficar com um total de cinco repetições. E no final da carreira, vamos fazer apenas um ponto baixo. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira, me sobrou um ponto, onde eu vou fazer um ponto baixo, para ficarmos com um total de vinte e quatro pontos. Para a quinta carreira, vamos fazer três pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento por seis vezes e vamos ficar com trinta pontos. Três pontos baixos, um aumento por seis vezes e vamos ficar com trinta pontos. Agora, nós vamos fazer cinco carreiras com trinta pontos. Então, da carreira seis a dez, vamos ter trinta pontos baixos. Três pontos baixos. Para a carreira de número onze, nós vamos fazer três pontos baixos, uma diminuição. Começo aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Sigo fazendo mais dois pontos. Nos próximos dois pontos, irei fazer uma diminuição. Pego apenas as alças de fora dos pontos e faço um ponto baixo. Vou repetir essa sequência por mais cinco vezes, até ficar com um total de seis repetições, com vinte e quatro pontos. As próximas três carreiras vão aparecer aqui na tela. Siga as instruções. Para fechar, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou pegar todas as alças de fora dos pontos baixos e vou passar a agulha dessa forma, até fechar completamente o anel. Para fazer o pentágono, eu estou utilizando aqui o fio Cléa 1000, eu vou deixar o tex aqui na tela. É um fio bem fino, bem mais fino do que eu estava utilizando antes. E também vou utilizar uma agulha de 1.75, mas você pode usar a agulha referente ao seu fio, tá? Para fazer o pentágono, vou começar fazendo o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer cinco pontos baixos. Inicie fazendo o primeiro ponto baixo um pouco mais folgado, tá? Fecho o anel. Aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E aqui no mesmo ponto da base, vou introduzir novamente a agulha e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. No mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. E eu vou repetir essa mesma configuração por cinco vezes no total. Para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Para finalizar, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizo fazendo uma corrente e agora é só arrematar os fios. Nós vamos precisar de doze pentágonos. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse cordão pra colocar o arco do chaveiro. Para isso, eu peguei aqui um pedaço do meu fio e duplo, tá? E aqui no finalzinho, eu vou deixar uma sobrinha pra poder colocar na peça. E aqui eu vou fazer dez correntinhas. Na sequência, pego o meu arco. Passo aqui por dentro. Viro as correntes e acho essas alcinhas que ficam aqui por trás. E aqui eu vou pular quatro alças. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, é só fazer um ponto baixíssimo pra cada alça. Aqui no final, eu faço uma corrente. E vai ficar dessa forma. E aqui você tem a opção de colocar algumas miçangas pra personalizar da forma que você preferir, tá? Então, eu vou colocar minhas miçanguinhas e volto com vocês. Para montagem, nós vamos precisar de doze alfinetes, tá? Então, eu vou começar aqui pelo fundo. Vou posicionar aqui o meu primeiro. Dessa forma. E agora, para a segunda carreira, eu vou pular duas carreiras de base. E vou localizar a ponta direcionando para a outra ponta, tá? Quando a gente estiver costurando, vai ser bem fácil de identificar isso. Então, é só colocar, ó, dando o espaçamento de duas carreiras, cinco, tá? No total. Vai ficar dessa forma. E agora, para a segunda etapa, eu vou começar aqui colocando o nosso fecho. E pra isso, eu vou colocar um pouco de cola de tecido, tá? Você pode usar a cola que você tiver disponível. Só não coloca muito nas bordas, que aí vai ser difícil da agulha passar por ponta da cola, tá? E aqui, da mesma forma que a gente fez aqui na parte de baixo, nós vamos fazer aqui na parte de cima. Só que nós vamos colocar, ó, bem aqui no centro. Entre essas duas partes dos pentágonos de baixo. Então, ó, vou localizar aqui, ó, vou contar duas carreirinhas e vou colocar o meu pentágono. Pronto. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Se você precisar, você ajusta bem certinho, tá? Pra ficar aqui, ó, um triângulo, tá? Em ambas as partes, vai formar um triângulo. E nós vamos começar a costura. Vou utilizar a mesma linha que eu fiz os pentágonos. E um nozinho aqui bem na ponta, tá? Uma agulha de costura, normal. E aqui, eu vou começar aqui bem pelo centro. Vou introduzir a agulha em qualquer uma das pontas, tá? Ó. De dentro pra fora, tá? Agora, eu vou, ó, pra próxima ponta, tá? Nós vamos costurar sempre nas pontas. Então, vou introduzir aqui a agulha dentro da peça. E vou sair aqui, ó, na próxima ponta do pentágono. Desse pentágono aqui do centro. E aqui, eu vou seguir sempre dessa forma. Aqui do pentágono do centro, pra cá, pra próxima peça. Daqui pra cá, daqui pra cá. E sempre seguindo esse movimento, tá? Pronto. Pronto. Agora que cheguei na última parte aqui da primeira volta, eu vou avançar a agulha pra esta parte aqui do próximo pentágono. Eu introduzo aqui, saio no próximo pentágono. Agora, eu venho pra o pentágono anterior. Só, sempre pegando ponta com ponta, tá? E agora, eu vou sair aqui nesse outro pentágono. Tá? Então, eu vou pular essa ponta, venho pra essa ponta. Agora, vou voltar a ponta que pulei. E daqui, eu venho pra cá. Daqui, eu venho pra cá. E assim, eu vou fazendo, tá? Tá? Pronto. Terminei mais uma volta. Agora, eu vou introduzir aqui nessa última ponta que falta. E vai subir aqui. Ó, aqui sempre vai ficar uma parte reta, tá? Ó, sempre a parte reta. Então, aqui eu vou subir pra essa próxima ponta aqui. Agora, eu volto, ó, pra essa ponta aqui de baixo. E daqui, já vou pra essa próxima ponta. Agora, eu volto pra ponta aqui de baixo, ó. E já vou sair aqui na próxima ponta, tá? Do pentágono de cima. Pessoal, agora é só seguir esse mesmo movimento aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá, tá? Sempre fazendo esse triângulo aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Pronto, pessoal, terminamos mais uma volta. Tá faltando só esse tracinho aqui, vou avançar pra cá. E em seguida, venho pra essa parte aqui. Esse pentágono de cima. E aqui, nós vamos fazer a repetição que nós fizemos aqui na segunda carreira, tá? Bordado. Então, eu venho aqui pra cima. Venho aqui pra ponta anterior. E aqui, eu vou sair nesse lado aqui. Vou pular essa ponta e venho já pra essa. Agora que avancei pra cá, eu volto na ponta que eu havia pulado e sempre vou adiantando pra próxima ponta, tá? Pulando um pentágono e indo pro pentágono seguinte. E depois é só voltar e fazer isso por toda a volta. Pronto, meninas. Terminei mais uma volta. Agora, só tá faltando a volta aqui de cima. Meu fio já tá curtinho, então, eu vou arrematar e vou colocar um novo fio, tá? E agora, vou intercalando a ponta do pentágono central e as adjacentes, tá? E essa foi. Pronto, meninas. Já finalizei aqui. Vou sair em qualquer um dos pentágonos. Pra fazer um acabamento, tá? Aqui, se você fizer com bastante calma, ele vai ficar mais perfeitinho. Então, aqui eu vou dar um pontinho de acabamento aqui na lateral. Passo o fio por dentro da peça. Você pode fazer esse pontinho de acabamento quantas vezes você quiser, tá? Corto. Agora, é só retirar todos os alfinetes. E tá pronto o nosso chaveirinho de bola de futebol. Eu já tenho outro modelinho aqui, 2D, no canal, tá? Então, se você tiver interessado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Desde já, eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Muito obrigada, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!